Você já reparou que praticamente todos os jogadores antigos jogavam com a camisa pra dentro do calção? Mas hoje praticamente não existem mais jogadores que jogam assim? Você sabe o que mudou no futebol pra isso acontecer? Era uma regra que existia antigamente e que hoje não existe mais? É isso que eu te conto hoje aqui no canal do Futebol do Rafa. Bom, pra você que costuma ver meus vídeos de histórias, curiosidades no TikTok, no Instagram e tudo mais, aqui no YouTube a gente tem uma liberdade de tempo pra falar e me usar mais sobre os detalhes das curiosidades e histórias do futebol. Então que legal ver você por aqui. Peça por favor que deixe aquele like, se inscreva no canal, comente e bora trocar essa ideia. Seguinte, aquela coisa de jogar com a camisa pra dentro do calção ficou associada a um jogador clássico, né? Muitos se falam do Henrique, que tem essa coisa de querer ser um jogador mais clássico, um jogador romântico, um jogador das antigas, que é fã do Bob Shalton e muitas vezes o Henrique já apareceu jogando com a camisa pra dentro do calção, que não é uma regra, né? De vez em quando ele joga pra fora do calção também. O próprio Henrique fala que é muito fã do Bob Shalton e o Bob Shalton, na época dele, jogava também com a camisa pra dentro do calção. Por quê? Isso não era uma questão de regra, tá? Até chegou a ser regra em alguns campeonatos de futsal, você vai achar na internet, falando sobre o jogador tem que entrar com a camisa pra dentro do calção e pode tirar durante a partida, mas o que acontece no futebol de campo é que nunca foi uma regra, e sim uma tradição. O futebol nasce na Inglaterra criado pelos nobres e também depois os operários de algumas fábricas passaram a jogar também. E qual era a regra que os nobres pediam ali pros jogadores de futebol? Era que fosse um esporte de elegância, então os jogadores jogavam de calça, jogavam de camisa, que hoje a gente chama de camisa social, né? Aquela camisa de botão, pra dentro da calça, que também era uma questão de etiqueta, uma questão de norma, quase que pra você demonstrar que você era um cavalheiro educado, você tinha que jogar o futebol com a camisa pra dentro do calção. Isso a gente tá falando lá do final dos anos 1800, aí vem 1900 e pouquinhos, a gente ainda vai seguindo essa tradição. Quando chega a época de Bob Charlton, muito tempo depois, você repara que dois colegas deles, o Dennis Lau e o George Best, apesar de jogarem na mesma época do Bob Charlton, que era a época da camisa pra dentro do calção, os dois usavam a camisa pra fora, porque já começava a se discutir essa personalidade, o estilo jogador, a gola pra cima, a camisa pra fora do calção, a questão da rebeldia. E o George Best, super conhecido por ser um jogador fora das normas, o cara que desafiava o sistema, o cara que era contra as regras, não era o cara certinho, o exemplar, era o conquistador, o garanhão, ele jogava com a camisa pra fora do calção, tinha essa coisa de demonstrar o estilo fora das regras, mas o padrão era jogar com a camisa pra dentro do calção, que era assim como o Bob Charlton, jogador elegante. Outra coisa legal da gente reparar por aí, é que as camisas de futebol, assim como a gente tem várias aqui, tem várias aqui até que eu tô usando, se ela não tem um escudo, a gente chama isso daqui normalmente de camiseta, e não de camisa. E qual que seria a principal diferença de camisa pra camiseta? Muita gente fala que camisa é algo que tem botão, ou se não, uma camisa polo, que tem a gola avantajada, e camiseta é algo que tem, camiseta vem da letra T, né, no inglês, a t-shirt, que parece uma letra T mesmo, algo que não tem a manga longa, mas qual é a real diferença de camisa e camiseta? A importância e o lugar que você pode usar elas, ou a formalidade que cada uma tem. Camiseta é mais associada a algo informal, que você vai usar no dia a dia, e camisa algo formal, de elegância, que você usa pra trabalhar, você usa pra ir numa festa, em um grande evento, em um casamento, ou em uma partida de futebol. Por isso, as camisas de time têm um escudo, têm uma história, têm toda a tradição, e têm um valor maior pra serem chamadas simplesmente de camiseta. Por isso que a gente não chama camiseta de time, a gente chama camisa de time porque ela tem um valor. A mais, não é simplesmente algo que você usa no dia a dia como se fosse qualquer coisa, tem todo contexto, né? Aí com a evolução do futebol, falando bastante também sobre camiseta de futebol, nos anos 80 e 90, já fiz um vídeo aqui falando sobre como as camisas, não camisetas de futebol, passaram a virar um símbolo de moda, como os torcedores passaram a se interessar em ter a camisa do próprio time como uma mercadoria, e algo que deveria ser vendido, porque os times viram uma ótima oportunidade de lucrar vendendo pros seus torcedores, né? Porque os torcedores, principalmente, começam com as crianças, mas hoje os adultos são o maior público consumidor de camisas de time, queriam se espelhar e parecerem com seus ídolos, e essa ideia da camisa de time passar a ser vendida pra torcedores é muito inspirada nas fantasias de heróis que eram vendidas pras crianças, né? As crianças queriam se parecer com os heróis, e assim, os jogadores de futebol também eram vistos como heróis, e os times passaram a vender resumidamente, eu já contei mais detalhes, aí você busca pro vídeo que eu falei mais sobre a evolução das camisas, né? Mas o que acontece? Isso, nos anos 80 e 90, vira um grande produto, que as marcas começam a produzir camisa de time em alta quantidade, e pra você produzir em quantidade, você precisa adaptar a sua fábrica, né? Seu modo de operação, que talvez você vai perder uma questão de qualidade, ou seja, você não vai conseguir produzir exatamente o detalhe, o tamanho, a estética, e você vai querer fazer várias camisas em um tamanho único pra você passar para os times e os jogadores usarem. Com isso, vários jogadores de menor estatura pegavam camisetas ou camisas gigantes, e assim, né? Pra conseguir jogar, ele tinha que colocar a camisa pra dentro do calção, porque a mesma camisa que o Edilson Capetinha usava no Corinthians, era a mesma que o Vampeta e o Rincon recebiam. O tamanho era o mesmo pra dois jogadores de estaturas e físicos totalmente diferentes usarem. Aí que essa adaptação dos anos 80 e 90, que quando a gente, até acompanhando as Copas do Mundo, você vai ver Zidane e Ronaldo, que jogavam nessa época dos anos 90, com a camisa pra dentro do calção, porém, quando eles vão pros anos 2000, eles já começam aí pro estilo da camisa fora do calção. Por quê? Depois de 2002, eu diria que foi a última Copa do Mundo que ainda se tinha essa tradição, as camisas e tecnologias, né? A tecnologia e o modo de produção e operação das fábricas e das marcas evoluíram bastante. Porque eles conseguiram produzir em quantidade e em qualidade, com uma tecnologia absurda, num tecido que se adapta melhor ao corpo, mais confortável e que segue ali o desenho do corpo do atleta. Então, você vai ver ali o Ronaldo e o Zidane nos anos 90 com a camisa pra dentro do calção e nos anos já 2006, 2010, com a camisa pra fora, porque elas eram pensadas em ser usadas pra fora do calção mesmo. Lembrando, ó, lembrei de outro exemplo aqui, o Bebeto costumava usar a camisa pra dentro do calção e o Romário nem sempre. O Romário já nos anos 90 colocava a camisa pra fora, mas no símbolo de um cara que era um pouquinho mais seguidor das regras, e um cara que era contra o sistema, que jogavam juntos, mas eram diferentes. Com isso, de vez em quando, jogadores mais próximos, como Sidorff, Pirlo, que começaram até a carreira nos anos 90 e queriam continuar mostrando que eram jogadores clássicos, jogadores tradicionais, seguiram jogando com a camisa pra dentro do calção, jogadores que se aposentaram recentemente e depois deles, raríssimos jogadores, continuam jogando assim. Mas o que você acha? Camisa pra dentro ou pra fora, como você costuma jogar? Comenta aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, moral demais. Por favor, compartilha, vão chegar em 100 mil inscritos. Tamo junto, bora pra próxima.